E tu já foi abordado alguma vez por alguém aí? Como é que foi? Ah não, eu sei não, porque... É porque eu tenho cara de criança, aí os caras fazem assim Vixe que eu vou mexer com aquela criança ali, velho Eles pensam que tu é um fogueteiro Uma vez eu fui barrado no cinema e falei Nossa, velho Fogueteiro Qual é a tua idade, Dutro? Eu... 21 Caralho, os caras de criança, mas... 21 anos ser barrado no cinema, porra Eu pedi pra voltar pra 16, mano, na moral Oh, eu fui assistindo a velha, a mulher queria me barrar, velho Caralho, que maldade, velho Foi eu e minha namorada, minha ex-namorada Aí ela, no caso, era mais nova do que eu E eu era mais velha A mulher falou que ela ia me barrar, mas não ia barrar a mulher E a mulher tinha 16 Puta que velho Fica dentro da bomba, aqui dentro da plantada, velho Isso daí também aconteceria com o Royal Se ele tivesse namorada Ué? Calma a boca, velho O que? Coloca um Eger aqui pra mim, porra E o que? Tem um Eger aí, Vian Eu quero um aqui, ó Pra trancar tudo Mas não, assim, aí os caras quebram o negócio e dão um tiro Aonde? Escondido, sei lá, aqui, qualquer lugar Escondido aqui, ó Olha o Teth Mano... Mano... Não vou ficar no bome, nada Eu vou... Não vou matar negrinhos É gringo? Filho da puta! Se você permanecer nesta zona, você será detectado por hostels Que que vem, mano? Que que? Caminhar varado aqui, explodido Me viu, também me pegou aqui Opa! Olha o carrinho atrás de você, caviar Opa! Ele deve estar vindo aqui, ó Ele é bom Opa! Coisa ligado, que vem com um carrinho daí Opa! Eu não vou fazer nada Seis quietos Vou ficar parado aqui Vou ali na cozinha fazer a comida e já volto Borei um cara agora aqui, rapaz! Opa! Da onde é isso? É a escada? Ah, sai daqui filha da puta! Só tem ele vivo! Você entrou em uma área de controle de inimigo. Deixe agora, sua localização foi comprometida. Eu quero o cara! Corre, eu acho. Se você permanece nesta zona, você será detectado por hostels. Você será detectado se você permanece nesta zona. Ali, ali, ali! Peguei! Ah, caralho! Boa mano! Nossa velho, eu to muito susto neste jogo. Minha boa mano! Deixa eu jogar 10 com a volta! Deixa eu jogar 10 com a volta! Não! Não! Deixa eu deixar! Deixa eu deixar! Deixa eu deixar! Deixa eu deixar! Não! Não, cara! Peguei, eu vou pegar o capitão! Eu vou pegar o termite então! Eu vou pegar o termite então! Bucky mano! Vai pegar aí! Falaram que nerfaram a boca, a freio de boca, a boca de freio? Ainda não! Ainda não! Ainda não! Ainda não? Mas será que vai ficar muito pior? Qual motivo? Não! Isso ai vai ser choro deles cara! Eles só vão nerfar o primeiro tiro, tá? Mas isso é só em servidor cara! Ah, pelo menos mal! Porque o negócio é bom pra caralho! Como sai em servidor? Dedicado! Sabe que não filha da puta! Tá na matéria! Tu não leu a matéria! Tu não sabe inglês né? Eu não leio? Pode ficar lendo também a ver se eu negro! Leio pra que porra! Só vi vídeos de cada outro! Tem! Ah, tô no mesmo lugar que nós! No mesmo lugar que nós! Em todos os jogos essa merda só diminui do primeiro tiro! Ué, só tem uma bomba! Como assim mano? Não é PB, cada um anda com uma C4 no bolso! O PB tá assim agora né? Ah, sempre foi! Por que não? Viaja! Desde 2011! Sempre foi! Desde que eu me conheço por gente, o PB é cada um com uma C4! Tem tétia? Tem! Ali ó! Joga ali ó! Muita mão! Ou na outra parede! Qual outra pessoa aqui mano? É em cima do campinho! É em cima do campinho! Olha o que o cara faz filha da puta! Entende aí! É aqui ó! O cara botou! Foi aqui né! Ai meu C4! E aí ó! Calma aí! Eu tenho que me pendurar! Como é? Não sei se pegaria mano! Não sei se pegaria mano! Não sei se tiver! Ah não tem pulso ou não tem! Ah pega! Tem uma na alta agora! Morreu! Oh oh! Tá rushando! Tá rushando! Fora filha da puta! Boa! Ô planta aí GG! Deixa eu botar uma clay lá! Lá em cima! Na saída! Caralho! Enfiei o cabo no cu! Deixa eu botar uma clay aqui! Na saída! Ô! Vê se tem carrinho aí! Vê se tem gente aí dentro! Ô robal! Vou jogar um troleno aqui ó! Se liga! Vou plantar aqui em! Peraí bris! Ai meu Deus! Caralho! Eu gritei! Pari mesmo! Eu sou muito escandaloso! O lobo! O lobo não tá no TF né? Não! Ele deu uma defecada no cara aqui! Lobo! A bomba tá onde eu morri! Ah mano! Toma no cu dos mapas! Deixa eu ver que não dá pra gente assistir! João! Você até não usou o TF nem pra fazer ponta! Esse imbecil! Ai ai ai! Boa! Já sentou sofrido uma puta! Fica! Fica marcando a porta e o lobo planta! Fica marcando a porta! Plata querido, ai não querido, ai não querido! Por que eu não... Ai! Eu não consegui ver! Aia! Ruxa a gente aí! Ruxa a gente aí velho! Tu tá dando uma mesa, lobo! Cuidado, cuidado! Cuidado velho! Pode ir aquele da câmera! Aia ta porra, né? Aima vez que eu vejo aqui matar com essa merda aí! Eu já matei, só que eu taquei nas costas da Twitch. Foi muito maneiro, eu gravei. Eu acho que eu gravei. O cara tá atrás dessa paradinha branca ali. Vai morre logo mano. Pelo amor de Deus. Morre logo mano. Morre logo, cala logo. Boa. Vai cagar filha da puta. Boa. Porra, carregando geral em. Obrigado. Boa. Eu não sou muito fã de silenciado. Sei lá. Lá vai ele falar que é só HS. Only HS né velho. Nossa, a doze da caveira é muito foda velho. O tiro parece que vai reto, ele não abre. E aí, atira rápido pra caceta. Aham. Tem, então tem, essa doze da caveira tem slugs. Porra é muito. É baletão. É balote. Mesmo lugar né, que eles estavam. Morre em força aqui galerinha. Não. Não. Opa. Aqui, via... Não sei o que é isso. E aí, aí, aí. Carre de choque filha da puta. Ae, ae, carrinho de choque filha da puta. É muito, muito triste isso aí. Ele tá reforçando. A gente precisava do de choque nao. Para carrinho de choque de conversa. Filha da puta. Claro! Cadê o corrente, mano? Deu. Que que é fã? Eiii... Sobrando corrente, mano. É que imbora. Ah Cagou Você tem entrado em uma área de controle de inimigos Deixe agora Você tem sido encontrado por hostiles Tem gente ai, não tem? Tô olhando as costas, posso estar tranquilo O que? Do bandite Tinha ela JCT10800X Tô lá até o carneta aqui Olha Aqui em baixo Ele por em cima ou em baixo? Embaixo não é? Lá em baixo Tem um carro do bop na frente Nem sei É por ai Pra esquerda Boa 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 mano A pé ó Não vi ninguém pelas costas não Aqui ó Opa Mostra senhora vei Da ruim Ai caralho Onde que quebraram essa porra? Em cima Foi eu vei Avisa vagabundo Você quer morrer agora Cala a boca Caraca Cadê o mirante Cadê o mirante? Tá aqui em cima Tá aqui em cima Opa Aqui está um pouquinho aberto Aonde rapaz? Eu tenho tido de 12 Tô tentando de 12 Tali tem tachanco Tali tem tachanco Tchau Val Olha a minha câmera Tchau Val Tchau Caramba Que porra é essa viado? Tchau 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 Calma 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 Você morreu de cima ou… Entra na cozinha Mas da onde velho? Viajou Eu fui mandado para baixo Mais em cima ainda, meu irmão Puta que pariu Oh rapaz, meu carrinho Ai meu deus, estou perdido C4, porra, vai destruir o carrinho na C4, é sacanagem Ah, tem... Meu deus Meu deus do céu Que nojo Que nojo velho Tem que, cara Pariu, o drone na frente do cara quando acabou De tempo Caralho Caralho Puta sim, é só entrar Calma, vou destruir esses alunos Aqui vamos, de volta Uhuhuhuhu Ah... Valeu Ah, atrapalhado, meu irmão Caralho Tá ficando Ah p*** Eu achei que ele estava embaixo Eu achei que ele estava aqui não é só para desfacar Dei um single no... Dei um single não né, dei uma baliza de pistola no próximo Agora eu consegui Partiu Ó, easy, my friend